Começou hoje às 11h30 da manhã no Tribunal do Júri de Brasília o julgamento dos 10 policiais militares acusados de homicídios durante a operação para desocupar uma área da antiga estrutural a 10km do centro de Brasília. O julgamento começou com o sorteio dos 7 jurados que irão compor o conselho de sentença. A desocupação aconteceu durante a operação Tornado em agosto de 1998. Houve confronto da polícia com a comunidade. Três pessoas morreram, sendo dois homens e uma mulher. O grupo também é acusado de uma tentativa de homicídio e lesão corporal grave. Devido ao número elevado de réus, a previsão é que o julgamento se estenda por toda a semana e só termine na sexta-feira, dia 28.